Eita, maravilha! Chega pra debaixo, meu povo! E vem a nossa acórdia lá na paz, vai! Ela tem mente ali, cedo se desobrir E trabalha na esquina da minha mão De chão de cachorro, ela vem de carinho A uns da área que ela nunca me viu Tudo por causa de limana, sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra acasar Depois de manho no passado, o povo importa Oh, Tiffany, as de jantar saí Se você acertar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulher alta Por ele, no rame e lua Oh, Tiffany, as de jantar saí E você acertar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulher alta Eu sou relí, sou rame e lua Como é que faz? Como é que faz? Ela tem mente ali, cedo se desobrir E trabalha na esquina da minha mão De chão de cachorro, ela vem de carinho A uns da área que ela viu, que ela me viu Tudo por causa de limana Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra acasar Depois de manho no passado, o povo importa Oh, Tiffany, as de jantar saí Se você acertar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, as de jantar saí rebbe a um áudio Oh, Tiffany, as de jantar saí Ô, Tiffany, as de jantar saí Beijo, meu amor Alô, Érika Oh, Tiffany, as de jantar saí E você foi mulher alta Sô brilha, vídeo desorrada E o áudio A lokao Tchau, tchau.